Olha só, pessoal, essa situação do esgoto aconteceu justamente após a chuva que atingiu a região ontem à tarde. O tempo mudou rapidamente e uma forte ventania de poeira foi formada. Vários telespectadores fizeram imagens e mandaram por meio do WhatsApp. Veja! O telespectador Patrick Alves Ribeiro filmou o céu em Arasatuba. O dia virou noite no começo da tarde. As nuvens carregadas anunciavam o que seria uma forte chuva. Seria! Afinal, foi apenas um alarme falso e a chuva mesmo veio tranquila. Outro telespectador também ficou assustado com a mudança repentina no tempo. Ele flagrou o momento de uma tempestade de areia. As imagens são impressionantes. O céu ficou marrom. Quem passava pela rodovia Marechal Rondon precisou redobrar a atenção e diminuir a velocidade, já que estava difícil de enxergar.